Estamos de volta ao vivo aqui do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. Os jogos da Copa do Mundo na Arena Castelão, em Fortaleza, acabaram. Mas os turistas ainda movimentam a cidade. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Durante a primeira fase da Copa do Mundo, os turistas que viajaram à Fortaleza injetaram cerca de 500 milhões de reais de forma direta na economia da cidade, de acordo com a Secretaria Especial da Copa no Ceará. Até o final do torneio, os gastos dos torcedores devem chegar a quase 730 milhões de reais no estado. As principais despesas dos visitantes são com hospedagem, comércio, serviços e pacotes turísticos. Os mais de 30 quilômetros de belas praias são convidativos, mas a cidade tem outros atrativos. O mercado central de Fortaleza é considerado o maior mercado popular do Nordeste. São 559 lojas, onde se encontra quase de tudo. E por aqui, o movimento tem aumentado. Afinal de contas, a cidade tem recebido milhares de turistas durante a Copa do Mundo. É natural que alguns lojistas vendam mais, outros vendam menos, mas quando você vai dividir isso aí, a gente nota que os permissionários já estão felizes, porque houve um aumento em torno de 30%. Os comerciantes confirmam. Os negócios estão a todo vapor. Eu creio que esse mês agora nós vamos arrebentar aqui no mercado central. O negócio melhorou muito, 90%. Rendas, bordados, lembrancinhas e artesanatos, produtos regionais, como a cachaça, castanhas, além de comidas típicas. Tudo faz muito sucesso. Acho muito bom esse mercado aqui. É muito interessante, é muito vasto, é muito seguro. A gente nota que tem toda a variedade de produtos. Eu acho bem diversificado. A gente já foi no mercado modelo em Salvador. Eu acho que tem bastante variedade. Eu trago todos os meus amigos para cá. E quando a noite chega, a agitada vida noturna de Fortaleza é embalada por ritmos nordestinos. E o Ceará também é conhecido por ser um dos principais palcos do humor brasileiro. Nomes como Chico Anísio e Renato Aragão são cearenses e conquistaram o país. E a capital aposta no talento dos humoristas, como aqui nessa barraca que junta numa mesma noite petiscos de frutos do mar, drinks, forró e humor. E quatro cariocas podem correr que é um arrastão. Uma casa que não tem gerente, é os próprios donos, os filhos que trabalham. Então a gente faz tudo, se preocupa, a clientela volte de novo.